semana viu, tá bem bonitona mas pra quem ainda não colocou as decorações tá jogo né, tem pouco espaço que tal montar uma árvore com palitos de churrasca, é aqui assim tem que ensinar você a improvisar também fazer um trabalho bem bonito, artesanal olha, que bacana e olha, quem vai ajudar a gente é a artesã Yara Agda muito obrigada pela sua presença gente, que trabalho lindo né, isso aqui você já fez com luzinha e tudo isso, coloquei luzes de fada dentro colocou, feito com barbante e mais o que, palitos palito de churrasco e papelão gente, olha como fica lindo um trabalho artesanal né, super original e super barato de fazer também e é essa árvore que você vai ensinar a gente? isso, exatamente quanto você gastou mais ou menos aqui? menos de 10 reais mentira mulher é que eu ainda aproveitei os palitos de flores desidratadas que eu comprei e ia jogar no lixo aproveitei e fiz com eles então, vamos lá o que a gente precisa? palito de churrasco, né? isso, palito de churrasco papelão aqui eu fiz um formato de um círculo colei duas camadas e fiz outro círculo menor no meio a gente vai precisar de cola branca barbante cola quente tesoura e alguns enfeites aqui no caso eu trouxe estrelas mas aí você pode usar o que você quiser pode usar laço bolinhas dá pra fazer de várias formas isso aqui é o que? um papel? isso aqui é EVA com glitter ah, tá mas dá pra improvisar, né? o que você tiver isso, dá pra improvisar tranquilo então vamos lá primeiro passo, qual é? olha, primeiro passo a gente vai fazer a estrutura que é essa estrutura aqui tá vendo? tá então como é que a gente vai fazer? o segredinho tá justamente no primeiro passo pra que o resto dê certo pra você fazer essa estrutura você vai ter que segurar o palito pegar dois palitos de churrasco e fazer na forma de um triângulo assim tá você vai colar mesmo, né? isso a gente pega ai pega, cola tá coloca um triângulozinho aqui ó e deixa secar um pouquinho tá aí aqui vai secar um pouquinho quando a gente fizer isso a gente vai pegar o próximo palitinho e formar mais um triângulo do lado inverso tem que ter a cola quente, né? tem que ter a cola quente porque é cara essa cola? não é o baixãozinho dessa cola custa um real tá e essa maquininha? essa maquininha tá em torno de 20 reais tá tranquilo e dá pra aproveitar várias vezes né? quem trabalha com artesanato é indispensável tem que ter pronto colou a base pronto quando você colar a base aí aqui a partir daqui você vai começar a colar as outras partes você vai fazendo a segmentação aqui ó dos palitos até ficar nesse formato aqui tá vendo? certo olha no formato de uma pirâmide aí depois que colou todos os palitinhos aqui fez a pirâmide isso começa a colar o barbante isso aí como foi que eu fiz aqui eu já deixei uma parte adiantada pra antecipar aqui vai envolvendo isso no começo você tem que envolver toda a parte cobrindo o papelão aqui tem que ser bem juntinho quando você colocar é uma terapia né? é demais aí depois que você fizer isso você vai pegar a cola aí você vai usar a cola branca né? isso aqui eu já vou usar a cola branca em todos os palitos você vai colocar fazer uma extensão com essa cola branca tá vendo? porque essa importância é pra que depois o barbante ele não venha tá se soltando tá descendo tá do palito que ele vai colar e você acha que dá pra vender essa árvore por quanto? acho que em torno de 20 reais depende da forma que você for montar ela então eu gasto 10 reais e vendo por 20 isso você consegue fazer até com lã linha de lã também dá certo aí aqui ó a gente vai deixar o barbante bem solto pra que na hora que envolver não atrapalhe não prenda aí a gente começa a envolver ó esse barbante tá vendo? você vai envolvendo ele subindo e descendo fazendo vários movimentos então você vai enrolando aí isso daqui a pouco eu volto pra ver como é que tá ficando tá ok tá ok agora deixa eu dar um pulinho lá no estúdio o tambaú debate que vai ao ar já já assim que acabar o convite